Hoje, acho que vai sair a nossa cidadania, nós estamos saindo para ir bater foto para a carteira de identidade e o passaporte. A gente viu uns lugares que batiam foto, mas nós não lembramos onde e não tem no Google. Então nós saímos para caminhar e descobrir onde é que é. Então, pessoal, a assessora disse para irmos na prefeitura a fazermos a nossa carteira de identidade. Será isto já a cidadania italiana? Tem seus votos? Não. Eu acho que sim, se você tem uma carteira de identidade italiana, já deve ser a cidadania. Eu não sei, eu acho que vai sair na hora, né? Não sei. Não, não é, eu acho. Tu acha que não é a cidadania que não foi reconhecida ainda? Eu também acho isso. Vai ser reconhecida, mas não é hoje. Mas se tu tem uma carteira de identidade brasileira, não é porque tu é brasileiro? Então, se tem um visto nos Estados Unidos e tem uma identidade. Não tem identidade nos Estados Unidos, tem um visto. Ah, então vai ter identidade. Brasileiro. Tu vai ter identidade. Como assim? Quando tu tem um visto, tu não pode fazer uma identidade lá? Não. Com certeza. Sim. Eles andam desprendendo o papel com não-americanos, os latinos. Tá, mas então o que vocês acham que já é? Já foi reconhecida a cidadania? Eu acho que vai ser mais ou menos isso que nem o Brasil. A gente vai começar a fazer a papelada, mas vai demorar ainda. Eu acho que vai demorar uns 5 dias. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não é. É como se fosse depois que a gente tiver a cidadania, a gente iria ganhar isso. Mas como tá certo que a gente vai ter a cidadania, a gente vai adiantar para a cidadania da carteira de identidade. Será? Pode ser? Pode ser. Ai, ai. Aparelho doendo. Tem serinha? Não sei. Então agora estamos indo à prefeitura para fazer o que, Léo? Fazer a identidade. Carta de identidade. Isso. Vamos lá. Calefação, desligar, né? E eu. Esse é o papel, ela trancou direito a porta? Trancou. Então aqui que eu tinha falado que realmente é a nossa rua. E esse aqui, ó. Ah, sim. É muito estranho a cidade aqui nisso. E aqui tem muita Smart. Qualquer lugar que fica vendo o Smart. Tem um atrás de ti. É, eu sei. Por isso que eu disse isso. Sou eu, Adan. Ah, tá doado. Chegamos à prefeitura. Estamos chegando, estamos chegando. Chegamos ao município. É, chegamos ao município. O que eu penso? Os 30 de anos. E estamos saindo duas horas depois com o quê? A cidadania! O que eu penso? Olha que tem que sair daqui ó! Oh oh oh! Olha que triste aqui ó! Ai! Hehehehehehe! Ua! Hahahahaha! Eu tenho, você não tem! Eu tenho, você não tem! Eu tô no empenho! É o mesmo visualizado que o teu! Atesto que a senhora, Patrícia... Nome bem italiano esse aí! É pesada! É cittadina italiana dalla nascita! Ou seja, eu nasci italiana! Tá escrito aqui que eu nasci italiana! Né, Léo? Não! Sim! Tu nasceu italiana? Então por que que tu não nasceu no Brasil? Olha quem tá me questionando! O cidadãozinho que é brasileiro por direito, mas mexicano de nascimento! Eu tenho sangue italiano! Eu sou italiana! O pai deles não pôde junto retirar hoje! Aí vai amanhã! Amanhã ou depois de amanhã? Não sei! Aí vai lá retirar! Porque o processo deles tá junto com o do pai, não com o meu! E estamos chegando em casa agora! Ah! Sou uma cidadã italiana! Eu sou uma cidadã italiana! Tá escrito! Tá escrito aqui, pessoas! Quem tem a chave da nossa casa italiana! Pessoal, e agora estamos nos aprontando pra fazer o quê? A nossa! A identidade! Eu acho que não sei! Buscaram a cidadania italiana de vocês? E a identidade? Observem como eles estão empolgados para isso! Eu sei! Não precisava bem falar! Sim! É como uma noite de sono como essa! Que coisa! Um arrancando, outro abrindo a porta a qualquer momento! É o mesmo! É! Estamos saindo então! Vamos buscar! Vamos buscar a cidadania italiana! Pronta! O cidadão lá! Depois falam que as mulheres demoram para se arrumar! Olha aí! Como é que é o esquema! Vamos mostrar a lixeira daqui? Como funciona? Vamos! Olha os cabelos da criança! Da criança também! Fica bom! Aqui temos a nossa lixeira! Nada de especial! Aqui olha! A primeira coisa que eu aprendi aqui! Tipo! É comida! Orgânica! Foi daqui que o Leonardo foi tirado! Foi aqui que aprendeu essas palavras mal educadas! Ali é papelão! Ali é comida! Ali também é papelão! Ali é vidro! Mas eu não tinha achado! Tô gravando em lixo! Não! Calma! E ali é o indiferenciado! Quando não está separado! E ali são as duas pessoas esperando o pai que não acabou de se arrumar! Ah! Escolhe deixa eu ver o outro! Ah! Ih! Shhh! Enfia as quinto! Olha ali ó! Olha ali ó! Tava se maquiando ou não? Depois de umas fotos constrangedoras! Cá estamos com toda a documentação! Léo e Bela estão chateados porque a Isabela escreveu o nome dela, a identidade e aí falamos tem que escrever o sobrenome! E o Leonardo fez o que? Escreveu só o sobrenome! Mas eu disse pra eles que se eles tivessem colocado um x ou um dedão lá valeria também né? Mas eles estão hashtag chateados porque ó! Imagina que super erro que eles fizeram! Não! Não é erro! Só foi estranho vocês! Não! Eu não acredito! Eu não acredito! Óbvio que era! É uma coisa grátis né? Comparado com um assassinato isso daí! Agora nós vamos fazer a solicitação do passaporte! Se inscreva no canal! Aqui está! Não! 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 Ah! Não! Obrigado.